Boa essa banana na moral. Adoro uma banana, Adrezinho. Pensa em me dar uma banana de vez em quando. Patife, não vamos conversar sobre isso agora não. Depois a gente tenta der R. E aí, Patife, tá mantendo a regra do setembro 5... Gabriel, você tá, Adrezinho, no NoFap Setembro? Como? Eu tô no NoFap 2018, filho. Só trabalho, só. Como não? Eu até tentei, mas aí os caras ficam mandando uns bagulho aí. Eu até sei que você tá falando. Tá difícil mesmo. Não, ele não contribui, né, mano? É o NoFap Setembro aí de ser testado, né, velho? É, esse skin aqui eu não achei tão maneiro não. Qual skin? Oh, tem drone me vendo, mané. Alguém mata os drones. Fodeu. Fodeu. I'm dead, bro. É, Anvil Genius. Não é, Anvil? Anvil. Achei que era o mesmo, aquele Anvil do CS lá. É tipo o Henrique Elville, que vai fazer o George Derivar agora, que é o Superman. Isso, Pat. Não tava claro pra mim, mas agora está tudo claro. Eu não lembrava onde era, mano. Tem alguém puto aqui já no obsolete. Hey, baby. Primeira marotada do dia feita já aqui. Ó, tem um cara que vai aparecer na janela agora. Ué, eu queria que tivesse como enxergar essa janela aqui, mano. Tem como não. O máximo é isso aqui, ó. Vou marotar. Sai da minha frente. Sou brabo? Não sou brabo? Não sou brabo? Parabéns. Driss, abre uma câmera aqui perto de mim, por favor. Essa aí. O corredor tá como? Tá aí, né, mano? O corredor tá aí. Tá vivasso, ó. Bonito. Tem um corpo morto no charing que tá igual eu. Tem uma opção do lado direito pra jogar na base só. Isso era um TTS, não era? Não, tem ali ainda. Tem? Tem. O cara tá tentando quebrar aqui, não tá conseguindo. É que engraçada. Matei antes de morrer. Matei e morri. Olha o que esse Blackbeard tava fazendo ali no canto do mapa, velho. Que desgraçada. Ah, tá tentando parar o chão. Puta, que rabudo, mano. Olha. Eu caí morto em cima do maluco. Foi bom, pelo menos. Hey, brother. Tava aí. Ela, tava aí. Boa. Salve aí, Léo. Você que tá no meu coração, moleque. Ô, o Gabriel não me ofende não, mané. Porra, Pateta, tipo. Maluco. Que noizé, é mongolão. Pateta, tem direitos autorais. Agora que o Drizzt aí pergunta pra ele se ele dorme abraçado com a Peppa. Ele dorme, eu já vi. Ele não vai assumir nunca em live, né? Aí ele vai falar, tipo assim, ó. Se eu perguntar, ele vai falar. É, lógico que durmo. Tipo, um tom sarcasmo, assim. Mas aí, né. Aí vocês já sabem que, enfim. Que é só pra ele dar esse tom. Mas aí ele dorme mesmo. Oi, filho. Vai dormir. Cheguei. Cheguei chegando. Botando pau na varanda. O drone tem localizado uma bomba. O Drizzt é assim, pessoal. Ele multa mesmo e fica ali. Eu tava... Eu tava o quê? Você é fodido. Vou estragar o drone do cara. Desculpa, Gonzaal. Fudiu o drone do Gonzaal, mano. Cheguei chegando. Cheguei chegando. Cheguei chegando. E quando eu chego, eu quero mais. É um chamego. E hoje ninguém vai chamegar meu dia. Vamos lá que eu vou fazer uma piroca na gala parede lava, Chefe. Essa aqui vai ser bonita. Passou um cara marotando ali, ó. Onde eu pinguei. Quase tô na balinha de cima. Tem filho de choque aí. Ai, ai. Cheguei. Tomei um choquinho aqui enquanto eu tô fazendo o meu pintão. Tem cara em cima. Tem um cara rodando embaixo. Tem um maluco em cima pronto pra marotar. Agora esse pinto tá perigoso. Nossa, o recoil da edge tá gostoso de controlar, velho. Eu tenho que ver pra mirar na cabeça, mano. Por enquanto o recoilzinho básico tá sucurado. Não tem um pinto não, mano. Tem um pinto mó bonito. Eu tô indo. Onde você vai, batido? Eu vou contigo. Você tá bem? Porta 1. Vou tentar entrar. Só que é uma merda aqui porque tem cara em cima. A gente tá aqui em cima lá. O ventilador entrou em choque, velho. Vou dronar pra tu, meu príncipe. Vai, dronar ele. Ninguém lá à direita. Nenhum no arriba. Dando objetivo aí. Olha, na tua esquerda tem um bench. Peguei dois. Esquerda, esquerda. Secuei. Peguei dois, secuei. Ó, marquei. Marquei o bench. Tá, calma aí. Ele tá de aí. Vamos mudar. Marquei de novo, ó. Agora eu dei uma foadinha. Ah, tomei de dois lados, velho. É, o Jäger tava deitado atrás de lá. Ó, tem uma parede estourada perto de você. Cuidado. É, dá uma rotacionada. Eu vou embora daqui, mano. Eu matei dois. Só um adentro. Pronto aqui atrás da geradeira. Vou terminar meu pinto. Ah, o cara estragou meu pau, velho. Vai que vai plantar. Boa. Só recua. Ganhamos. Ó, de cima. De cima. Recua mais, fodido. Tá muito aberto aí. Foi a Ibanete. É que eu tô puto aqui. Meu pinto tava mal bonito, mano. Nossa, o pinto é lindo. Relaxa. Só pra finalizar aqui, mano. Com chave de ouro. Aí. Agora parece o teu. Gigantão. Gigantão e com você dentro. Parece o meu mesmo. Op 4 eliminado. Cheguei. 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 O Dris e o Dris morra. O Dris e o é estragar meu dinheiro. Avisou a posição. O Dris e é pin tudo. Que isso, mano? Olha de mim, não. Não pode? Fala isso de mim, não que vai atiçar a concorrência Te expô assim pra família brasileira? Ô Drezze Sabe uma coisa que pode nessa DLC agora também? Pode matar, viu? Tá sacanagem com a minha cara, né? Você só pode estar brincando com a minha face Eu podia ter matado todo mundo e eu fiquei dronando para o senhor Você ficou fazendo pinto, não vem com essa história de dronar não Eu só fiz coisas úteis, tá bom? Eu fiz um pinto, eu marotei no primeiro round lindamente Eu fiquei dronando Esse aqui eu fui suporte só Você tem um argumento mesmo Eu na primeira, eu marotei pra saber onde estava o Blackbeard pra vocês matarem ele Verdade Com suporte, pô, tá maluco Vamos testar isso com uma xilique Isso, mano Caralho, isso aqui foi eu segurando o recolho, véi Jaelson, deixa eu ver aqui Desculpa, querida Ó, galera de guerra, obrigado pela 6 estrelas Jaelson, salve, Pati, seu fã, acompanha desde o H1Z1 Tamo junto, obrigado, Jaelson, é nóis, velho O David Pati, seu lindo, vou dormir, tenho prova e manda um salve pro Drizzy Tem tudo Valeu, Davi É nóis Davi ou David, né? Não sei como é O Peter Hilton também mandou Joga com os novos operadores Tudo no Rabara, boa noite Pode engolir a banana E valeu, todo mundo que tá compartilhando ele Daqui a pouco eu mando um salve O que que tá? O que? O que? O que? Nossa, que fliquetes Abre a rotação aí, alguém, por favor Tá, eu vou falar pra você o que que eu vou abrir, meu querido A hora que eu falar pra você o que que eu vou abrir, tu vai ficar triste comigo Fala assim com o menino, nada disso Nossa, eu tô muito feliz de ter voltado a jogar de caverinha nesse jogo Nossa, que mentira O que que foi isso, mano? Ah, olha HS na porra da Ashe Olhou pra cima, mano Ah, jogo Olha essa bala, velho Explodiu a cabeça da mina, mano Culpa do patife, velho Cusito Fudeu, mano Os caras tão vindo de todos os lados, velho Tinha dois de cima, patife, um glitch e uma Ashe O Ashe mais Tancador Essa era a Ashe? Que isso? Que isso, garoto Não dava, tinha que arrascar Que isso, garoto Sozinho eu não ia conseguir, não Que merda Ah, que raiva, mano, ele sabia que eu ia interrogar Olha, tô vendo de novo na live aqui Nossa, foi um HS muito lindo, mano Deu aquele zoomzinho na Ashe E a filha da puta Tava com o pescoço na horizontal, quase De uma veca Quero fazer mais pênis Como faz pra ser super fã? Ainda não pode, Diego Ainda não Não tem Como que quebra a janela com a arma, Drizin? Como que quebra a janela com a arma? Como que quebra a janela com a arma? Você bate com a arma na janela Obrigado Ou você pode atirar na janela também É Ô, menino, pediu ajuda aqui Eu não queria, eu não tava entendendo Ou você joga uma bomba Ou você... Não sei, mano E você pode também lamber a janela Tem um comando no jogo Que você edita no chat Barra lamber Aí ele lamber a janela E a janela explode Você é bom também Quanto? Quando você usa sensibilidade? Eu uso 35 em tudo E 1800 de DPI Olha lá Quanto? É o que? 1800 de DPI? Uhum Bem Oficialmente você usa 6 vezes mais DPI do que, ó Não, 6 não Dá 5 Não, não, não Ah, não, não Dá só 4 vezes 4.5 vezes Os 400 Então eu não preciso de um mousepad Do tamanho da minha mãe, velho Não, mas 400 é alta ainda, velho Os caras usam 100 Tem de pouquinho Na Fortnite eu usava 800 E eu ficava com o braço dolorido De mexer o mouse Ah, apesar de que esse pau Eu tô com 600, velho Hum, é onde? Na ferramenta? É É aquele melhor spot Lá de cima Tô só dando um elo E foi ali de cima Dronar essa porra de cima Esse filme ferre Voltei, querido Só deu uma volta na quadra aqui Pra fazer o meu cardion Seu cardion Tem alguém aqui no monitor? Não Pode entrar Entra e garante aí, vai A gente vai estar aberto aqui É, a Ibana abriu já Ih, tem um cara malotando Não é no monitor Mas tá malotando Não Agora a gente vai guardar o defuse, velho Cara, não dá pra entrar aqui de boa A gente tá sem defuse Recuei Recuei Peguei o LED que tava marotando Tava marotando não Peguei ele dando objetivo Se vier aqui dá pra gente montar de boa Peguei mais um Caveira Ah, eu troquei aqui Não troquei? Ah, mano Eu matei e morri, velho Que bosta É só essa caveira, né? A galera tá protegendo o bagulho aí Cuidado Boa, patifoide Uh Olha aquelas partes aí Que o patifinho joga bem Às vezes elas acontecem São raras, mas Eita porra Hs na cabecita Eita porra A minha ex arremessou a arma Cê viu? Pra mim não foi arremessou Na last kill kill Ela jogou a arma fora Foda-se Nossa Daí esse gritinho Corta no meio Tem um também Tô